Vocês acham que o Barbieri vai manter a mesma escalação do primeiro jogo? Não. Não, de jeito nenhum. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera e pela entrevista coletiva que ele deu, conforme você mesmo retratou, a entrevista coletiva passou um ar nele de arrependimento. Por que a gente fala dessa forma? Não que ele tenha falado isso, mas que ele justificou a escolha do Galarza, mas ele não tentou convencer ninguém que essa escolha era certa. Então ele deu os motivos deles. Eu escolhi por isso, por isso, por isso. Mas a cara dele, sem a gente conhecer, a gente conhece pessoas, a gente conhece reações. A cara dele era uma cara de que realmente ele entendia que ele tinha feito uma escolha ruim. E é um cara muito inteligente, é um cara que foi extremamente educado ao responder todos os jornalistas. A gente já cansou de ver aí treinadores que na segunda pergunta aparecida, o cara já dá uma patada. Meu irmão, o cara respondeu quantas aí que tu falou pra mim? Eu não vi a coletiva. Eu tô retratando o que você me falou. Foram três perguntas em cima disso e assim, perguntas bem repetitivas e que precisavam ser repetidas mesmo as perguntas. Porque em uma das perguntas ele enfatizou o porquê da entrada do Galarza. Na outra pergunta ele enfatizou o porquê da saída do Rodrigo. E na terceira ele praticamente enfatizou do porquê que não foi ou o Marlon ou o Figueiredo. Então, apesar de terem sido perguntas insistentes, foram perguntas que tiveram perspectivas diferentes, que fez com que ele pudesse explicar os três pontos. E só dele explicar porquê que ele não colocou o Figueiredo e o Marlon, ele já mostra que o Galarza não era a melhor opção. Porque senão ele não ia precisar justificar que os outros não estavam em boa forma. E isso ele não fez questão de esconder. Ele foi muito claro em dizer que a escolha dele não foi o Marlon, pela questão do departamento médico, da recuperação dele. Assim como a do Figueiredo, que seria uma segunda opção. O do Figueiredo ele foi menos enfático, ele acabou não dando tanto foco ao Figueiredo. Mas do Marlon ele foi muito taxativo que ele não entrou, porque realmente foi uma questão de departamento médico. Que o Marlon, pelas informações que ele deu a entender, é de que o Marlon tinha até o último jogo, a gente acredita que para o jogo de domingo ele já vai ter condição melhor, que ele tinha condições de 30, 40 minutos, que ele começando com o Marlon, ele poderia ficar sem o jogador, principalmente para o início do segundo tempo, que é um período que também é importante, que é o início do segundo tempo. Com certeza, é onde tem uma pressão ali natural. Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobby Mar. Vem sem medo! Vem sem medo! Vem sem medo!